Olá amigos, aqui é o Arthur, novamente, e hoje eu quero começar a documentar aqui o processo que eu vou plantar, cultivar na verdade, duas espécies de cogumelos. Eu fiz uma série inicial de vídeos onde eu comecei a cultivar esses dois que eu estou cultivando agora, o branco e o florida, também tinha o shimufuri e o... agora acho que é o salmão, se eu não me engano. Naquela primeira tentativa eu não tive muito sucesso, só o branco prosperou, né, e por motivos diversos tive contaminações. Então, depois disso eu comprei substrato bastante agora, um pacote aqui de 1,5 kg, né, e eu vou fazer uma nova tentativa, tá certo? Dessa vez eu creio que vai dar certo, porque os meus problemas da outra vez, a maioria deles foram relacionados à questão da esterilização da palha. Eu tentei fazer uma esterilização a frio e não deu muito certo, então eu vou fazer agora aqui uma esterilização, vou mostrar para vocês, na verdade já está feita, que eu fiz com a cal mesmo e um ebulidor para deixar essa palha por... deixei por umas 2 a 3 horas ali, uns 75 graus, 80 graus. Gente, está um pouco escuro aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Aqui é um baldão de 100 litros, eu comprei naquelas lojas de 1,99, né, de utilidades, um baldão, e eu coloquei dentro dele aproximadamente uns 50 litros d'água, e ele, assim, com bastante palha, pouco mais da metade dele, cheio de palha. Essa palha está aqui dentro, esterilizada já, tá certo? Eu usei esse ebulidorzinho, ele demora um pouquinho para conseguir esquentar essa água, porque ele é um ebulidor de 1000 watts, né, e 127 volts, então ele demora um pouquinho para conseguir fazer a água entrar em ebulição. Na verdade, a mim não chegou a entrar em ebulição, mas chegou lá aos seus 80 graus, que é o que precisa aí para fazer a esterilização, né. Eu também coloquei 1% de cal na água, então além de esquentar bastante a água e fazer o processo de esterilização por calor, eu coloquei o cal, o cal é um alcalinizante, ele baixa, baixa não, ele aumenta bastante o pH da solução, no caso da água, que faz matar a maioria dos micro-organismos. Então eu deixei por 3 horas aqui, estou deixando agora só escorrer, né, porque a palha não pode estar muito úmida, tá certo? Agora eu vou cortar ali o micélio, né, que eu mostrei para vocês, e vamos colocar nos saquinhos. Esse micélio que eu comprei aqui, ele vem no loco, né, então você tem que quebrar ele em pedacinhos. Você abre ele, no caso aqui eu vou mostrar para vocês, ele vem nos grãos, tá vendo? Eles usam os que trigo, se eu não me engano. Então você tem que quebrar eles, esses grãozinhos, para ajudar na hora de espalhar, né, porque você vai espalhar essa semente, esse micélio, por todo o substrato, no caso a palha. Você vai colocando a camadinha de palha e um pouco de semente, e vai intercalando dessa forma. Mesma coisa aqui para o branco, tá certo? Eu já vou picar ele todo, eu acho que eu não vou usar ele todo hoje, mas eu já vou deixar tudo picado para facilitar meu serviço. Eu vou colocar o micélio picado aqui dentro dessa vasilha, mas para garantir, eu vou dar uma borrifada de álcool aqui, 70, antes de começar a colocar nela, deixar secar para evitar contaminações, né, porque o maior inimigo de um cultivo de cogumelo são as contaminações, tá certo? Então eu vou deixar esse aqui secar e vou colocar o micélio ali. Também vou bater álcool na minha mão. Vou esterilizar minhas mãos antes de começar o processo, tá certo? Daqui a pouco volto mostrando aqui, já tudo picadinho. Aí gente, já separei aqui o micélio em pedacinhos. Na verdade, esse micélio aqui estava até bem separado. Conforme vai passando o tempo, você compra esse kit aqui e dura até 4 meses na geladeira. Se você deixa passar muito tempo, ele vai desenvolvendo o micélio, né, vai ficando essas partezinhas brancas, e aí vai ficando mais difícil de separar. Da outra vez eu tive muito problema, demorei bastante para separar. Dessa vez ele está bem soltinho, eu não vou mexer nele, que eu sujei a mão pegando no celular, e eu não quero contaminar. Isso aqui é uma coisa bem delicada com contaminação, a gente tem que cuidar com isso. Agora eu vou então começar a pegar a palha, colocar no saquinho e distribuir esse micélio. Bom, estou com o meu micélio separadinho aqui. Eu acho que eu inverti, na verdade, na hora que eu estava mexendo neles. Esse daqui é o chimé de Flórida, e esse aqui é o branco, tá certo? O branco é o que estava mais soltinho. Eu estava achando que ele era Flórida, porque tinha sumido a inscrição no meu saquinho. Isso depois que eu encontrei. E esse aqui, que é o chimé de Flórida, vocês podem ver que ele está como se fosse uns bloquinhos, porque ele estava já mais desenvolvido, foi o que eu falei antes. Mas não tem problema, dá para usar também. Quando você tem os grãozinhos assim mais soltos, a vantagem é que você consegue misturar eles melhor com a palha. Então, se desenvolve mais rápido, provavelmente. Mas assim também vai dar certo, beleza? Então, agora a gente vai colocar 5 a 10% desse micélio aqui, para cada saquinho que a gente encher de palha. Eu não tenho certeza quantos quilos que cabe de palha no saquinho. Então, o primeiro saquinho eu vou fazer a olho, tá certo? Eu vou intercalando, vou colocando uma camadinha de palha ou uma camadinha de semente. No segundo para frente, aí eu já vou ter a noção, e aí eu já separo o tanto de micélio certinho para aquele determinado tanto ali de palha. Faz aí três dias que eu plantei, plantei não, né? Coloquei, inoculei aqui os cogumelos, o shimeji. Então, o shimeji branco já está se desenvolvendo bastante aqui. Vocês podem ver vários focos aqui do micélio se espalhando, né? Os dois baldes aqui. Agora, o cogumelo, o shimeji flórida, eu não sei se ele está se espalhando bem. Estou com a má impressão dele. Estou parecendo que não está se espalhando legal. Em alguns pontos ele espalhou, está vendo? Mas eu não sei não. Estou com um certo receio dele estar estragado. Vamos ver. Vamos aguardar aqui, fechar aqui o ciclo, né? Como os dois tem um ciclo de incubação bastante parecido. Então, vamos ver como vai ser o desenvolvimento dos dois. No dia ali que eu fiz a inoculação, eu não mostrei, mas aquela palha que eu coloquei no balde, deu para só três e meio aqui, mais ou menos, desse saco. Esse saco aqui é um saco especial, que ele tem um filtro. Então, você já deixa ele bem fechadinho e o filtro faz a troca de ar, tá certo? Então, é isso aí. Eu vou colocando aqui as atualizações. Gente, estão seis dias depois aqui da inoculação. O chimé de branco, que foi o que eu enchi só um saquinho e meio, é o que se desenvolveu melhor. Está formando bem aquela rede ali, né? De segmentos ali. Está se desenvolvendo bem, está colonizando muito bem a palha. Os dois saquinhos, ó. Está vendo? Agora, o Flórida, eu não sei. Eu acho que ele ficou na geladeira, perto do canto da geladeira, e chegou a congelar uma parte. Eu estou com medo de ter morrido o micélio, as sementinhas ali. Em alguns pedaços aqui, eu estou vendo que está havendo colonização, né? Mas, está bem devagar, está vendo? Tem alguns pedacinhos que tem, mas está muito devagar. Aqui atrás, eu vi que tem mais. Deixa eu ver se consigo virar para mostrar para vocês, ó. Alguns pontos, está vendo? Então, provavelmente, ele vai demorar bem mais do que o branco para finalizar a colonização. Mas, está colonizando também, devagarinho, né? Esse saquinho aqui, tem esses focos aí. Esse outro, eu realmente não estou vendo muita colonização acontecendo. Vou virar aqui do outro lado para vocês verem. Aí, ó. Praticamente, está meio parado, está vendo? Mas, vamos aguardar, né? Quem sabe? Se ele, na próxima semana, não apresentar sinais aí de colonização, eu vou até tirar de perto dos outros. Para evitar de, quem sabe, passar alguma contaminação, né? Não sei. Então, vamos aguardar. Hoje, já passou uma semana e três dias, desde que a gente fez a inoculação, né? No começo, aqui, só esse chimé de branco que estava se desenvolvendo. E ele está bem desenvolvido mesmo, como vocês podem ver. Em uma semana e três dias aí, né? Eu inoculei na quinta passada, hoje é domingo. Ele está bem, já, aí, colonizado, né? E o chimé de Flórida, ele estava bem devagar. Ainda está um pouco, mas agora vocês podem ver que tem muitos focos, já, de colonização. Ele melhorou bem. Então, eu acho que vai dar certo. Vai demorar um pouco mais do que o outro, né? Então, eu vou ter colheitas aí em tempos diferentes. Mas, já está tendo uma boa colonização, está vendo? Então, eu vou continuar mostrando para vocês até a nossa colheitinha. Gente, estou aqui duas semanas já, depois que eu fiz a inoculação dos saquinhos aqui de palha. Vocês podem ver que o chimé de branco está bem colonizado já, né? Está ficando já bem branquinho o saquinho. Eles cresceram rápidos desde o começo. Já o chimé de Flórida, ele começou lento. Ainda não está bem colonizado, igual o outro. Mas, vocês podem ver que já tem bastante focos ali de colonização, né? Está se espalhando também. Um pouco mais devagar, mas acho que vai também. Esse outro já está melhor um pouco. Está vendo? Engraçado que o Flórida foi os dois primeiros que eu inoculei. Não sei se tem a ver, mas como eu falei para vocês, eu acho que foi por causa de ter encostado no fundo da geladeira. Deu a congelar em algumas partes do micélio. E eu creio que isso deve ter matado ele. Então, mas pode ver que já está tendo aí bastante colonização também. Está se espalhando legal já. Eu creio que talvez eu vou começar a colher o branco e o Flórida vou demorar mais umas duas ou três semanas ainda. Mas esse branco está muito bom. Eu acho que mais umas duas semanas ele deve ter terminado de colonizar. Aí eu já vou abrir o saquinho e vou mostrar para vocês o resultado. Beleza? Então, vão acompanhando aí. Gente, hoje é quarta-feira. Falta um dia para completar. Três semanas aqui, desde que eu fiz a inoculação. Realmente o Shimeji aqui, o Flórida, está muito devagar. Vocês podem ver que a palha está bem verdinha ainda. Praticamente não colonizou esse saco aqui. O saco de lá tem bastante foco já, mas eu acho que ele vai demorar muito ainda. Vamos ver se não vai apodrecer. Eu já tive experiências de apodrecimento antes. Dessa vez eu fiz uma boa esterilização na palha. Porém, como eu falei para vocês, tinha ficado no fundo da geladeira e deu uma congelada no micélio. Acho que deve ter morrido grande parte dele. Em compensação, olha aqui. O Shimeji branco está muito bem colonizado já. Inclusive começou a frutificar ali. Eu vi agora. Nem tinha visto isso. Vi agora aqui com vocês. Começou a frutificar espontaneamente ali. Porque aqui tem um pouquinho de luz nesse cômodo. Então eu vou ter que inclusive já abrir esses sacos aqui. E começar a deixar eles frutificarem. Porque já está bem colonizado há três semanas. Mas como vocês podem ver, está bem já tomado. E agora descobrindo ali, eu vou começar a cultivar aqueles cogumelinhos ali. Eu nem tinha visto. Então é isso aí. Vamos mostrar os resultados agora. Eu vou fazer aqui alguns furos nesse saquinho. Em forma de X. Que é o que é recomendado. E aí nesses furos a gente vai borrifando água. E com isso os cogumelos vão surgindo. Ali provavelmente ele conseguiu sair numa aberturinha do saco. E começou a frutificar. Bem legal, né? Vamos mostrar agora as próximas frutificações. Aí, aí. Eu marquei aqui com um pincel daqueles de quadro branco. Os lugares onde eu vou estar fazendo os rasguinhos. Então a gente vai pegar um estilete. E cortar nesses locais. E aí depois eu vou colocar esses saquinhos. Que já estão bem colonizados. Num lugar que tenha luz indireta, né? Aqui eu creio que ele já começou a frutificar. Porque ele achou um buraquinho. E aqui também não está totalmente escuro, né? Outra coisa. Eu acho que talvez eu poderia deixar mais uma semana. Talvez essa colonização. Mas eu vou fazer essa experiência aqui. Eu ainda tenho mais ou menos meio saquinho de micélio. Qualquer coisa eu posso continuar a experiência. Como ele já começou a frutificar espontaneamente. E está razoavelmente bem colonizado. Eu vou fazer esse teste já, tá? Então já marquei os dois saquinhos aqui. Os rasguinhos. E aí eu vou tirar eles daqui. Vou deixar só o Shimeji Flórida aí. Para ver se ele vai se desenvolver ainda, né? Vamos torcer. Para que ele consiga colonizar. Não estou muito animado com ele, não. Já volto para mostrar os rasguinhos aqui feitos. Gente, eu dei uma olhada mais de perto. Nos pacotinhos aqui do Shimeji Flórida. E eu percebi que eles estão tendo aquelas mosquinhas. Sabe aquelas mosquinhas que dá quando tem uma banana meio madura? Esse tipo de coisa? Esse tipo de mosquinha. Está vendo? Tem até uma ali. E quando isso acontece, é sinal de que está tendo apodrecimento do seu substrato aí do micélio. Como eu falei, o meu micélio estava em parte morto. Porque ele ficou ali na geladeira e congelou. Hoje até fica a dica para quem for comprar micélio pronto assim. Cuida na hora de pôr na geladeira para ele não encostar onde congela. Porque aquela parte que congelar, ela pode morrer e acontecer isso que aconteceu comigo. Está vendo? Ele não está desenvolvendo legal. Como vocês podem ver, está há três semanas aí sofrendo para se desenvolver um pouquinho. Mas ele está tendo algumas frutificações. Está vendo ali? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele separado do branco. E vou fazer alguns rasguinhos ali para essas frutificações saírem. Como isso aqui está meio apodrecendo, eu não vou consumir esse cogumelo. Mas eu vou só acompanhar ele aqui, tirar algumas fotos e filmar para vocês verem aí o resultado de como é o Shimeji Flórida. Está certo? Mas agora a gente vai ali para o Shimeji branco, que eu fiz os rasguinhos e vou mostrar para vocês. Gente, eu tinha feito outro vídeo agora em pouco, mas a câmera deu um erro. Então, o que aconteceu? Eu fiz aqui os rasguinhos, vocês podem ver, com um estilete. Tomando bastante cuidado. Nos dois saquinhos eu fiz. E o próximo passo agora é você usar um borrifador, desses borrifadores normais aí, e borrifar água nesses buraquinhos, está certo? Eu já fiz isso, então eu não vou borrifar muito. Mas você vai borrifar algumas vezes ao dia, duas, três, quatro, dependendo se o seu clima estiver muito seco, você borrifa mais vezes. Porque o cogumelo, ele gosta de manter a umidade, né? Então você vai borrifando e aí vai começar a surgir esses cachinhos de cogumelos, igual esse aqui. Algumas pessoas falam que não é legal se borrifar diretamente em cima do cogumelo, tentar pegar as laterais aí, para manter ele hidratado, mas evitar de borrifar direto em cima dele, certo? Então a gente vai fazendo isso algumas vezes ao dia, e eu vou fazer um processo aqui chamado time-lapse, que é o que? Eu vou colocar uma câmera fixa, e ela vai filmando esse desenvolvimento dos cogumelos, algumas vezes ao dia ela vai tirando fotos, e depois a gente vê o processo em câmera lenta, muito legal, né? Depois eu peço aí quem gostar, tira de gostar, deixa seu joinha aí para a gente, tá certo? Compartilha com os amigos. Gente, coloquei aqui os meus chimelos de Flórida, que a gente vai descartar, num quartinho de despejo, bem longe do outro, para não ter riscos de contaminação, né? E a gente abrindo o saquinho dele aqui, vocês estão vendo que tem um mofo verde ali? Então, é o que eu falei, ele começou a apodrecer, né? Mas tem aqui os cogumelinhos pequenininhos se formando, então eu vou filmar também o processo deles, bem documentadinho para vocês, e ver se vai frutificar alguma coisa, tá cheio de mosquinhas aí também, ó. Então, esse cogumelo realmente está condenado, não é legal você consumir uma coisa assim. Mas, pelo menos para a gente ver, ali as pontinhas dele são mais alaranjadinhas, né? Vamos esperar ele crescer até o final para ver como que ele vai ficar em relação com o branco, tá certo? Infelizmente, esse aqui não deu muito certo. Eu ainda tenho micélio dele, mas agora vendo que o micélio dele está meio podre, meio morto, eu não vou prosseguir com ele, não. Eu ainda tenho micélio do branco também, vou fazer mais um cultivo do branco depois. Mas esse aqui eu vou ter que comprar micélio novo. Aí, ó, estão os dois chimeges brancos, né? Eu estou fazendo aqui um processo chamado Frame Lapse, que a gente vai tirando uma foto a cada alguns minutinhos, e no final eu vou mostrar para vocês isso aí em detalhe. Vocês podem ver que esse primeiro caixinho que saiu já está bem grande, ó. Está bem desenvolvido, olha como estão bonitos já os cogumelinhos. Estão surgindo novos cogumelos menorzinhos também. De vez em quando eu venho aqui e dou uma borrifada de água filtrada, como eu falei para vocês. E está tudo correndo muito legal. Por enquanto, no lugar que eu fiz ali os X, não saiu nenhum ainda, né? Mas aí a gente continua borrifando e esperando, tá certo? Porque já está bem colonizado mesmo, então é questão de tempo agora. Ele saiu sozinho esse daqui, né? Então agora a gente vai esperar um pouquinho para ver os outros. Gente, terceiro dia que eu deixei eles aqui agora para começar a colheita, né? Olha o tamanho que está esse cacho. Ele foi o primeiro que saiu, igual eu mostrei para vocês. Está muito grande e já está quase na hora de eu colher. O pessoal recomenda a gente colher antes do chapéuzinho virar para cima, né? Quando o chapéuzinho começar a virar para cima, é sinal de que o cogumelo já está muito maduro. E aí ele começa a soltar aqueles esporos, né? Que é para a reprodução dele. Então colheita, esse aqui já está bem pertinho de eu colher ele. Acho que hoje até o final da tarde eu vou colher, aí eu já vou pesar ele, porque eu quero pesar toda a minha colheita desse ciclo aqui, tá certo? E aí eu estou vendo aqui, vou mostrar para vocês, começou a sair já um novo caixinho ali no outro saquinho, tá vendo? Eu fiz vários buraquinhos, né? Como eu mostrei para vocês antes. E naquele buraquinho de lá já começou a sair. Os outros ainda não, mas também acho que é questão de tempo, tá certo? Agora vamos aguardar. Estou filmando esse aqui também. Já fiz ali um time-lapse daquele caixinho para vocês. Depois eu vou juntar tudo e vou mostrar no final. Gente, esse aqui então é o primeiro caixa de chinelo de branco. Como vocês viram, ele cirurgia espontaneamente. E eu vou colher ele agora, porque ele já está bem grande, bem desenvolvido. E eu não quero esperar ele começar a virar para cima, né? Já está num tamanho muito bom. Então, a gente vai colher ele em pesado, certo? É... Para colher ele, eu vou cortar aqui na base, onde ele está crescendo. Que aí, cortando ali, ele vai continuar crescendo também depois, pelo mesmo lugar. Dá um pouquinho de trabalho. A textura do cogumelo é uma textura meio borrachuda, né? Então, a gente vai cortar ele totalmente aqui. Eu vou colocar minha balança, que eu vou pesando. Bem saudável, tá vendo? Bastante. Bem saudável, os filhotinhos. E, vamos lá, vamos terminar de colher aqui. Ó, bem bonito mesmo. Vou colher todos esses que estão grandes aqui. Tem um monte de pequenininhos ainda, tá vendo? Vou tentar preservar eles ao máximo. Porque eles vão continuar crescendo. Esses grandes a gente já pode consumir. Tem uma textura bem chatinho mesmo de cortar, com a faca. Mas, é melhor arrancar mesmo, puxar. É, eu vou deixar gritando dessa forma aqui. E aí, eu continuo regando nessa parte. Eu continuo regando nessa parte. Já deu aí, 230 gramas de massa fresca, tá certo? Aqui está dando 3,2 milhão, mais ou menos, o saco cheio de palha, um edificado, né? Já. Então, aqui a gente já está pegando aqui, aí, uns 7, 8% desse volume, só em um cacho, tá certo? Uma boa colheita, um bom fluxo. Vou continuar regando aqui. E, regando nesses lugares aqui, onde eu fiz os buraquinhos para surgir agora os novos cachos. Gente, queria mostrar para vocês aqui. Então, aqui a gente já está, alguns, é, é, 3 dias depois de completar a terceira semana. É, eu já fiz, então, aqueles rasguinhos lá. Colhi aquele primeiro cacho que eu mostrei para vocês. Deixei aqui um restinho, mas está parecendo que ele não vai se desenvolver agora. Vamos ver, né? Mas eu deixei, então, esse restinho. E ali na outra, já está um cachinho bem grande, ó. E esses cachinhos se desenvolvem bem rápido. Em questão de um para dois dias, eles já crescem bastante. Continuo filmando aqui, para chegar no final, vou dar um time-lapse. Bem legal para vocês. No outro saquinho ali também começou a pipocar um outro dali, né? E parece que tem um de trás ali também querendo sair, tá vendo? Não sei se dá para ver aqui, ó. Aí, aqui, esse aqui também está saindo. Então, é isso aí. Agora, é, é, continuar aqui na colheita. Aguardando eles se desenvolverem e colher. Eu acho que esse cachinho aqui vai dar um tanto bom também, né? Na verdade, são dois aqui, ó. Na lateralzinha tem mais outro, né? Então, é isso aí, gente. Vamos colhendo aqui e no final do processo eu vou mostrar tudo para vocês. O que eu captei de vídeos aqui. Vai ficar bem legal. Gente, aquele segundo cacho que saiu. Vou colher ele agora e pesar também, né? Está enorme aqui. Acho que até, se duvidar, passou um pouco do ponto. Ficou até maior que o outro. Mas vamos colher e ver quanto está o peso dele. Tem mais cachinhos saindo, ó. Aqui, ali, né? Estão sendo aí monitorados também, tá certo? Para a gente fazer uma filmagem no final. Gente, pesei aqui, ó. Deu 214 gramas, né? Eu já tinha feito ali a compensação na balança. Cortei ali também, razoavelmente rente. Deixei esse cachinho aqui, porque esse cachinho, ele está praticamente só saindo ainda, né? Eu acho que poderia cortar ele, mas eu vou deixar. Ver se ele vai desenvolver um pouquinho mais. Qualquer coisa, depois eu lanço só esses três talinhos aí, né? E agora estamos aguardando sair novos cachinhos aqui nesse substrato também, tá certo? Só para nível de comparação, olha como estão os cachinhos desse daqui e os de lá. Aquele lá ficou um pouco mais escuro, né? E menos denso. Vocês podem ver que aqui tem bem mais talinhos, né? Mas esse daqui tem aquele detalhe, ele saiu espontaneamente, né? Aquele outro já foi dos cortes que a gente fez. Então, pode ter essa influência. Também, esse daqui eu deixei com luz direto do sol entrando no cômodo. E aquele ali ficou só na luz fluorescente. Também pode ter influenciado aí no estiolamento dos caules, né? Enfim, mas legal da gente ver a comparação. Esse aqui já está há dois dias aí, dois, três dias na geladeira. Gente, tive uma surpresa aqui. Eu não estava mais nem regando esse cogumelo aqui, porque eu achei que ele tinha morrido tudo, né? Mas, ó, está aqui frutificando. Esse, na verdade, eu estava falando para vocês que era o Flórida, mas eu estou quase certeza que é o salmão. Eu acho que eu me confundi lá. Na hora que eu comprei, coloquei foi o salmão e não o Flórida, né? Então, está saindo bastante frutificações. Como a gente falou, tem aí essas contaminações. Então, eu não vou consumir esse daqui. Vou deixar para consumir depois. Eu vou comprar de novo o micélio, né? Mas só para ter aí o registro, tá certo? Eu vou regar ele de novo aqui. Vamos ver o tamanho que vai chegar. Esse aqui eu não vou colher assim no ponto certo. Vamos deixar ele aí se desenvolver o máximo que ele quiser. Gente, ó, vou colher mais esses dois cachinhos aqui. Esse cara até é muito grande, porque eu estava fazendo a filmagem. E aí, eu acho que agora vai ter acabado esse primeiro fluxo. Depois a gente vai aguardar os próximos. Vou pesar esse aqui também, para a gente saber aí quanto está dando. Gente, então, ó, deu 310 gramas. Eu já pus junto com o que eu tinha colhido anteriormente. Mas essa até agora foi a maior colheita, né? Eu tinha colhido 200 e poucas gramas nas outras duas vezes. Na quinta eu tinha terminado uma colheita do primeiro fluxo. E eu achei que ia demorar aí uns 5, 7 dias para começar de novo. Até deixei no escuro e continuei regando. E agora já começou de novo. Está dando o primeiro cachinho aqui nesse saquinho menor. Então, a gente vai continuar acompanhando aqui para ver quantas gramas no total que a gente vai colher. Eu já tinha colhido lá no primeiro fluxo, perto de uns 900 gramas aí. Eu tenho um saquinho que tinha uns 3 quilos, o outro mais ou menos 1,5, 2. Então, de 5 quilos a gente colheu perto de 1.000 gramas, vamos dizer. Daria uns 20% até agora. Vamos ver até que porcentagem que a gente vai chegar de colheita, usando esses outros fluxos aqui que vão dar. Está ali o nosso cachinho crescendo. E depois surgiram mais dois cachinhos ali atrás, está vendo? Nesse coisa aqui, nesse saquinho. O outro saquinho ainda não despontou novos focos ali para os cachinhos. Mas não estamos aguardando. Não estamos aguardando. O outro saquinho ainda não despontou novos focos ali para os cachinhos. Não estamos aguardando. Então, vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL